E só lembrando que esse combate é oferecido pela Rawls. Vamos embora para a luta. Então vamos nessa, hein? Luta iniciada, Nathan Scheng e Lucas Gualberto. O Nathan de kimono preto, o Lucas com o kimono branco. É a final do reality show promovido pelo BJJ Stars, o The New Stars. Parte para cima ali. O Lucas Gualberto se defende o Nathan Scheng. O Nathan, ele puxou para a guarda, mas puxou um pouco... Acho que não saiu exatamente do jeito que ele gostaria dessa passagem. E eu não sei, até que era a opinião do Carlão Barreto e do Jaime, mas me parece aí uma discrepância física entre os dois atletas. Então me dá a sensação que o Lucas, fisicamente, é maior que seu adversário. O Lucas bateu 81,100 de peso e o Nathan bateu 79 quilos. É, uma pequena diferença entre dois quilos. A estrutura mais, né? A estrutura física também. O Nathan não consegue subir muito de peso, né? Ele sempre tem essa dificuldade. Então ele está próximo do peso que ele luta, na realidade. Luta programada para 10 minutinhos. Já passamos de um minuto. E a Paula Sack, na apresentação, lembrou bem, né? Eles estavam no mesmo time durante todo o evento. Se conhecem muito bem, né? Ficaram muitos amigos. Ficaram muito... Criaram uma relação bastante legal na casa, os dois. Aliás, para quem não acompanhou, baita iniciativa do BJJ Stars criar esse reality show da arte suave. Um mês, os atletas ali confinados, até chegarmos nessas duas grandes finais, feminina e masculina. Agora a gente vê a final masculina. Foi realmente uma grande sacada do evento. E vale lembrar que está disponível no YouTube, gratuitamente, só no YouTube da BJJ Stars, que você pode conferir todos os episódios lá. E é muito legal, está muito divertido. Receberam visitas ilustres, Minotauro teve por lá. Foi bem bacana. Tem muita gente. E na sequência, a final feminina é a Isadora Cristina, que vai enfrentar a Ingrid Alves. É na sequência, né? A gente acompanha Natan Schoeng e o Lucas Gualberto. A luta tinha começado ali com o Lucas Gualberto, conhecido como Piauí, ali, ameaçando duas puxadas para a guarda. O Natan já percebeu, conseguiu evitar as duas puxadas, e aí o Natan tomou a iniciativa e puxou. O Romain comentou bem, ele havia puxado de uma maneira um pouco, um pouco que talvez desse um atraso para ele em algumas situações, mas eu acredito que ele já tenha colocado a guarda e agora está fazendo uma, está trabalhando uma guarda laçada ali. É, e ele tem as pegadas também muito firmes, né? O Lucas, a briga aí é essa. O Lucas tem que desfazer essas pegadas. Agora, finalmente, conseguiu livrar ali a sua mão direita. Dá para, ó, já chegou, quase chegou ali na gola. Pode azedar o caldo aí para o Natan. Tentando passar a guarda ali, o Piauí. E o corner lembrando ali, ó, essa manga tem que segurar. Eu só ia comentar que o Natan Chuyeng, ele é do Rio de Janeiro, ele é lá do Cantagalo, e o Piauí é da cidade de Parnaíba, realmente, no Piauí, né? Você vê ali como o Lucas, ele já está com a calça bem dominada ali. Agora acabou soltando, acabou perdendo essa pegada. E o Natan, obviamente, já faz ali a gola cruzada, né? Cotovelo no chão, agora acabou colocando as costas. Mas vai se defendendo aí das investidas do Lucas para essa tentativa de passagem de guarda. Sabe uma coisa que eu fiquei muito feliz com esse reality show, o New Stars? É ver como o jiu-jitsu, né? Produz lutadores de qualidade, né? O tempo todo, né? Você vê lutadores que você não conhecia, muita maioria das pessoas não conheciam, e realmente os lutadores se apresentaram muito bem na casa. Os favoritos, né? Do público não chegaram nas finais. Para você ver que o jiu-jitsu está espalhado de uma forma muito uniforme por todo o Brasil. Por mais que os atletas venham morar no Rio de Janeiro, em São Paulo, hoje em dia, como o grande centro do jiu-jitsu brasileiro, né? Grandes equipes estão aqui. Mas você vê que o talento, a qualidade está espalhada por todo o Brasil, né? Então, um grande salve para todos os professores de jiu-jitsu aí, de todo o país, principalmente os professores de jiu-jitsu dos projetos sociais. Esses caras são verdadeiros heróis. sem ajuda nenhuma, conseguem fazer aí grandes campeões. E agora o Natan mostrando aí toda a sua flexibilidade e conseguindo resistir à pressão que o Lucas está dando. O Lucas ali vai fazendo o que pode mais um pouco, mas sem sucesso não consegue transpor a guarda do Natan. Pode falar, vamos, gentileza. Não, eu só ia comentar que o Piauí tem um bom jogo de passagem de guarda. Ele é um cara bastante agressivo passando guarda. E o Natan está conseguindo resistir bem ali, né? E está mostrando a flexibilidade na guarda, como o Roman comentou. É, o Natan tem uma guarda muito boa, ele é muito flexível e tem muita calma, né? Ele fica esperando o momento certo para poder raspar, para fazer o desequilíbrio. E é um confronto interessante. Um cara impositivo, um cara agressivo como o Lucas e um cara calmo, persistente, que busca as brechas como o Natan. É um bom duelo de estilos, né? É, o passador nato contra o guardeiro, né? Está um duelo clássico ali. Mas vai fazendo a estratégia correta, né? Tecnicamente falando, o Natan, né? Sempre que o Lucas começa a chegar ali do lado, ele domina bem, né? Aquela pegada da manga que poderia chegar, né? Para dominar sua cabeça ou chegar na gola. E aí ele acaba frustrando o Lucas que não consegue progredir. É, ele não deixa que o Lucas faça umas pegadas que lhe dê conforto, né? Então, quando o Lucas tenta progredir, ele logo se impõe, né? Com as suas pegadas, com a sua guarda. E aí o Lucas tem que recuar e refazer todo o processo. Luta justíssima, hein? Placar zerado. Cada qual aí o seu estilo, conforme destacam aí o Romão, o Carlão Barreto e o Jaime Júnior. Nossa, bem, mais uma vez o Lucas já domina ali a calça, a perna esquerda do Natan. E a gente vai tendo meio que um repeteco, né? Do que aconteceu durante todo o combate. Segue aí o Piauí. Tentando ali, passa a guarda, vai se defendendo o Natan. Insiste, pesa o Piauí. E o Piauí indo pra um lado, indo pro outro, mostrando ali opções de que realmente passa bem a guarda, fazendo pressão em ambos os lados. Movimentou de um lado pro outro sem tirar a pressão, o que é difícil, a gente sabe que é difícil no jiu-jitsu. E o Natan conseguiu manter bem a guarda ali, conseguiu fazer, passar a perna na frente do rosto. Realmente aí tá um combate muito bom, assim. Eu tô gostando muito de ver, principalmente a técnica dos dois lutadores. E esse domínio de manga do Natan, esse domínio que ele consegue nas mangas do kimono do Lucas, é que estão salvando a vida dele. É isso que tá conseguindo segurar o ímpeto do Lucas. Uma guarda bem feita, ela tem o princípio de três pontos de pegada, né? Então é extremamente importante. Olha como o Natan tá fazendo pegada no kimono, na lapela do kimono, ele tá fazendo uma pegada com o pé lá do outro lado e uma pegada no calcanhar. Agora ele mudou um pouquinho a estratégia dele, né? Tá tentando um jogo diferente agora de lapela. Vamos ver se ele consegue chegar onde ele precisa pra raspar. É, tá com o joelho espetado ali o Piauí. Vai forçar ali a passagem de guarda. Ele não deixa o Lucas colar nele, ele sempre deixa ele longe, né? Não deixa ele colar de jeito nenhum. Mas se ele deixar colar já era. Ele tem que fazer isso, jogou o quadril lá embaixo pra que o Lucas não tenha estabilidade. E essa pegada cruzada ali na gola também, afastando a cabeça do Lucas, realmente tem essa guardinha muito chata. Chata no bom sentido, né? É, o joelho esquerdo dele ali que faz um escudo, né? É o principal ponto ali, ele não pode perder aquele joelho. Sem dúvida, meia guarda escudo ali tá fazendo com que ele não diminua a distância. Ele não tá com o cara não que ele vai conseguir ceder ali, né? E volta e meia ele dá uma puxada nessa gola cruzada, acho que na intenção de tentar uma raspagem. Mas tá bem atento também o Lucas e tem a base sólida também, né? Tá difícil pro Natan por baixo também balançar o seu adversário. Puta justíssima, os dois se conhecem demais, ficaram amigos durante o evento. Durante o reality show, né? Foi disputado aí durante um mês. A rapaziada ficou confinada. Ambos venceram a semifinal e se enfrentam agora na grande decisão. Você acompanha ao vivo aqui no BJJStars.tv. O interessante é que o Lucas, né, ele se manteve competindo, né? Ele não ficou só focado nessa grande final. Ele foi competir pra se manter ativo, né? Ele lutou o South America de Brusque, né? Onde ele foi campeão na categoria e vice-campeão absoluto, mostrando que ele tá no ritmo, tá focado, né? Ele usou uma competição pra se manter ativo pra essa grande final. Já o Natan preferiu se resguardar e ficar focado somente nessa grande final. Nós vamos entrando aí, é um minuto e dez pro final. Minutinho final de confronto zerado, hein? Sem ponto, sem vantagem, sem punição. Uma luta de dois estilos. Um trabalhando mais a guarda, que é o Natan Schoeng. O Piauí. Tentando ali a passagem de guarda com muita dificuldade. É um ótimo guardeiro aí o Natan Schoeng. Vamos ver se agora ele consegue ali passar, não. Rapidamente. Repõe ali a posição. O Natan Schoeng insiste ali, o Lucas Valberto. E agora faltando trinta segundinhos, é tudo ou nada. Porque qualquer vantagem significa vitória. Com tudo pra cima ali o Lucas Valberto pra não deixar a decisão pros árbitros, né? Vamos ver se ele consegue ali. Pelo menos a vantagem, treze segundos. Contagem regressiva. É a final do The New Star. Vai chegando ao fim. Natan Schoeng, Lucas Valberto, placar zerado. Três segundos. Um fim de papo. Acaba a luta. Placar zerado, sem vantagem. Comemora ali o Lucas Valberto. Piauí decisão, vai para os árbitros. Mas se esboça ali, pelo menos a comemoração, o Lucas Valberto, o Piauí, o Natan Schoeng, com o semblante aparentemente aí muito cansado, né? Ambos ali se desgastaram bastante. E vamos ver, hein? Vocês arriscam aí um palpite, senhores? Eu, na minha visão, por combatividade, aquele que combateu mais, que buscou mais, que atacou mais, foi o Lucas Valberto. O Piauí, pra mim, ele venceu esse confronto. Apesar do equilíbrio, né? Desse confronto, da igualdade, eu vi uma pequena vantagem devido aos ataques de passagem por parte do Lucas. Vamos lá, então. Vamos ver. O Carlão tá achando que vai dar o Piauí, pela movimentação que o Românio e o Jaime concordam, né? Árbitros sinalizam ali, todos dando, portanto, a vitória para o Piauí. Lucas Valberto vence. Vai ser confirmada a vitória e a Paula vai anunciar. Anúncio oficial, Lucas Valberto, campeão do primeiro reality show de jiu-jitsu da história. Parabéns aos dois atletas. O Lucas tem um domínio da luta, o placar acabou zerado, decisão com os árbitros. Para a entrega dos prêmios, gostaria de chamar aqui dois campeões mundiais, Monique Elias e Mahamed Ali. Eles que foram os treinadores do reality show do time vermelho, do time dos dois atletas. Galera, eu tenho uma novidade também. Nessa edição, a gente preparou um troféu especial para as finais do reality show. Sai o troféu tradicional e entra uma obra de arte. Gostaria de chamar os dois atletas aqui para o meio do jogo, por favor. Natan, Lucas, Monique e Mahamed, por favor. Falando aqui um pouco, rapidamente do troféu, mostra aqui a Ali. Ali, vem para cá, vem para cá. Mostra o troféu para a galera que essa novidade dessa edição foi feita pelo artista plástico e faixa preta de jiu-jitsu, Magmo. É uma obra de arte, vira para a câmera dois aqui, ó. Câmera dois. Uma obra de arte inspirada nos samurais, guerreiros japoneses do século XII, conhecidos pelo rigoroso código de ética e de conduta, também conhecido como buchidor. Você está liberado, você vai lutar já já, Ali. Corre lá para o caralho de aquecimento. Isso aí, foto oficial. Ali, Ali, vem aqui só uma foto, rapidinho. Obrigado.